As portas de frente e de trás são iguais. Em caso de emergência, para abrir uma porta de frente ou de trás, puxa a alavanca de abertura. Observe agora uma das janelas sobre as asas. Para abrir esta janela, em caso de emergência, retire a cobertura e puxa a alavanca. Todas as saídas estão sinalizadas ao longo do corredor. Por favor, rapar qual a saída mais próxima de si. Na descolagem e aterragem, sempre que o sinal de apertar os cintos esteja iluminado, deverá manter o seu cinto de segurança apertado e bem ajustado. As costas das cadeiras deverão estar bem. Aqui está o estampado, né? Sim. Vai lá também, né? Não, ele está na frente. Ele está na frente. Ele está na frente, ele está na frente, e aí nós podemos. Ele está na frente, ele está na frente. O que você diz? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL